Perguntaram pra mim Ela, hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou velha e ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É hora, é desejo É sonho, é ternura Casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde, tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou velha e ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos Entre tapas e beijos É hora, é desejo É sonho, é ternura O casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucura Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Este amor doentio E assim vou vivendo E assim vou vivendo E assim vou vivendo Este amor doentio E assim vou vivendo E assim vou vivendo